No programa de hoje, vamos conversar com o jornalista Juk Kifuri. Ele tem atuações já de bastante tempo, com muita experiência, tanto na área da política, como também na área do esporte. Aqui e por lá, talvez eu me arrisque a conversar um pouquinho do esporte com ele, que não é bem a minha praia, principalmente o futebol, que eu não conheço muito. Mas, sem dúvida, será uma excelente conversa, uma excelente entrevista sobre a área de política, política nacional. Seja bem-vindo, Juk Kifuri, ao nosso Espaço Cidadão. Prazer todinho meu, Robson. Gosto muito da ideia de conversar, principalmente com o pessoal do Nordeste. Eu, outro dia, semana passada, estava entrevistando pra TVT a governadora Fátima Bezerra. E comecei o programa, comecei a entrevista perguntando pra ela por que o eleitorado do Nordeste era o mais progressista, mais correto do país. Porque nós temos tido demonstrações disso, não é de hoje. E aí ela discorreu sobre essa questão, mas além do fato da paixão pelo Nordeste, por Salvador, por Fortaleza, por Natal, por Recife, por Olinda. Gosto muito, gosto muito do Nordeste. Gosto demais do Nordeste. Que maravilha. Ô, Junca, eu inicio perguntando qual a visão que você tem atualmente sobre o atual quadro político nacional, do ponto de vista eleitoral. Qual a visão que você tem nesse momento que nós estamos aí na transição de fevereiro para março? Então, Robson, eu te diria, nesse momento, que se não acontecer nada de extraordinário, o ex-presidente Lula deve ganhar a eleição com possibilidade até de ganhar no primeiro turno. Te confesso que eu acho um pouco temerária essa ideia conjunta, esse esforço tornado explícito, eleger Lula no primeiro turno, porque caso isso não aconteça, é possível que haja uma frustração, que uma vitória no primeiro turno, que segue 40%, 42%, seja considerada um fracasso para o segundo turno. Mas, de toda maneira, entendo o esforço, para eventualmente evitar uma polarização ainda maior no que deve ser o segundo turno entre ele e o atual mandatário. Por que que digo entre ele e o atual mandatário? Porque também as pesquisas vão revelando, e hoje revelaram mais uma vez, nessa segunda-feira, 21 de fevereiro, que o atual mandatário ganha alguns pequenos pontos, à custa da perda desses pontos por parte do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que não me surpreende, porque, na verdade, Robson, o Sérgio Moro é a personificação da fake news, da fake news derrotada. O atual mandatário é a personificação da fake news vitoriosa. O Sérgio Moro, da fake news derrotada. Muito bem. E, neste cenário, alguns rumores aconteceram na imprensa durante essa semana, de que o ex-presidente Lula teria colocado um pouco o pé no freio, ou o próprio PT, para não criar o clima de já ganhou. Teriam avaliado, não sei se procede, que o atual presidente teria crescido um pouco mais, diante dessa questão do Bolsa Família, que houve essa ampliação de acordo com o que eles dizem. E isso poderia ter provocado alguma mexida no quadro. Procede esse tipo de informação, Juca? Veja bem, ele tem a máquina federal. Ele está anistiando a dívida dos estudantes universitários, com FIAS. Ele tem armas, realmente, para controlar, de certa maneira, o seu desgaste. Mas, independentemente disso, você não ganha nada na VESP, nem em eleição, nem em jogo de futebol. O fato de você ser o favorito não te dá a garantia da vitória. Então, eu te diria, você usou a expressão que o ex-presidente Lula determinou que o PT pusesse o pé no freio. Eu não acho que seja exatamente o pé no freio, seja o pé no chão. Não subir no salto. Não subir no salto. Não subir no salto, porque isso pode ser... Não tem, já ganhou. E mais, Robson, eu te diria o seguinte. Mais difícil até do que derrotar o Bolsonaro é derrotar o bolsonarismo. que, independentemente de quem venha a vencer a eleição, estará presente. Num monte de gente, Robson... Como é no caso dos Estados Unidos, como a gente tem observado, né? Exato. O trumpismo permaneceu, houve aquela trágica invasão ao Capitólio, até com a brasileira recentemente presa, por causa deste fato, né? E algumas, digamos assim, algumas caveiras vão ficar ainda tentando assombrar durante um bom tempo, independente do resultado da eleição, não é? É exatamente isso. E você veja, lá tivemos o episódio no Capitólio. Aqui, há uma grande interrogação sobre como o atual presidente poderá receber uma derrota. Está muito claro que ele vai botar em dúvida as urnas eletrônicas, que ele vai incitar seus milicianos à bagunça. Não se esqueça do número de pessoas armadas que nós temos no Brasil hoje, graças à política armamentista que ele aprovou. Temos aí toda essa rede de fake news, né? E toda essa articulação que envolve desde hackers russos até o sistema de Israel, no sentido de tumultuar a eleição brasileira. Então, nós temos que estar muito alertas. Os democratas têm de estar muito alertas para esse processo. O Robson, eu sei que você que está fazendo pergunta, não eu, mas é um hábito inalienável do jornalista fazer perguntas. Vamos nos perguntar aqui. Que ocorre a possibilidade de o Bolsonaro passar a faixa presidencial para o Lula? Não. É muito difícil de conceber esta cena, né? Diante da eleição de Lula, da derrota de Bolsonaro, né? Não sei, talvez mande o vice Moran ou crie algum tipo de situação para não passar. Não seria condizente com o personagem e a persona que é o próprio Bolsonaro. Me surpreenderia, ou me surpreenderá, se isso vier a acontecer. Você se lembra que João Batista Figueiredo, o último dos ditadores, foi embora pela porta dos fundos do Palácio e não pôs a faixa no, então, presidente empoçado, José Sarnei. Sem dúvida. Bom, Juca, e com relação a... Algumas pessoas ainda tentam, nas suas análises, colocar a possibilidade de, no segundo turno, não ir o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, mas ir o ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro. Você avalia com alguma chance essa possibilidade? Eu não avalio com chance por uma razão. Independentemente do fato de ele ter se desmoralizado como juiz ao ser posto sob suspeição pelo STF, quer dizer, de alguma maneira declarada a sua parcialidade na condução da Operação Lava Jato, e ter virado ministro, de quem ele ajudou a ser eleito por prender o ex-presidente Lula... Só até aí nem precisava ter chegado a Vaza Jato, para desmascarar tudo. Grandes máscaras já caíram nesse momento. Exatamente. Ele é muito fraco na oratória. Ele não tem carisma nenhum. Ele, para um juiz... Por que a tal história, Robson, de mim, de você, exigimos um português correto? Porque tivemos a possibilidade de ir à escola desde cedo, de fazer três refeições por dia, de ir para a universidade. Não é isso? De um juiz de direito, também a gente exige. E ele fala conge, ele falou veram, ele não acerta alguma concordância. Ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Então, eu nunca acreditei que ele pudesse ser uma alternativa ao Bolsonaro. Acreditei que talvez João Dória pudesse vir a ser por ter a máquina de São Paulo. Mas, apesar de toda a correção da política que ele implantou em São Paulo no que diz respeito à vacinação anti-Covid, a rejeição dele é uma coisa insuperável. E não conseguiu unificar o próprio partido, inclusive, que seria o principal dever de casa. A minha irmã diz o seguinte, e eu acho que ela tem razão, Robson, uma coisa não se pode negar. aquilo que, durante muitos anos, o PT tentou, o Dória conseguiu. Liquidar o PSDB. O Dória conseguiu liquidar o PSDB. O Eduardo Leide, governador do Rio Grande do Sul, hoje está, pelo menos, com as malas prontas para ir para o PSDB de caçar. Exatamente. Exatamente. Então, você fica aí nessa expectativa do surgimento de uma terceira via. em política, a gente sabe, tudo é possível, aquela ideia da nuvem, a nuvem está de um jeito hoje, amanhã está de outro. Então, é possível. Mas eu não estou vendo, estou achando que vamos ter flu a flu. Agora muita gente está acreditando que fica jogando a esperança cada vez mais para frente, como que nós fôssemos chegar na véspera da eleição, ainda com algumas pessoas acreditando na história da terceira via, ou do centro. Mas o centro é o presidente Lula, quem mais tem conseguido expandir o diálogo com as suas bases, não só da esquerda, para o centro-esquerda, e até com os setores de mente mais aberta na direita. Robson, deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço o presidente Lula desde 1979 por uma razão muito simples. Eu era diretor do Sindicato dos Jornalistas em São Paulo, era um dos editores do jornal do Sindicato dos Jornalistas, o Unidade, e fui designado pela direção do Sindicato, concomitantemente com o meu trabalho na Editora Abril, a cobrir, a me aproximar dos movimentos grevistas do ABC de 2019. E ali, então, conheci o Lula, o Jacob Itar, enfim, o J... o... todos, agora estão me fugindo nomes, Djalma Bonn, o Lula, então, com toda aquela liderança, era criticado desde aquela época à esquerda dele por ser conciliador. Porque, ao mesmo tempo que ele fazia aqueles discursos inflamados no estádio de Vila Ucrides e São Bernardo, ele, quando sentava para conversar com os empresários, ele sentava em busca de um acordo. o Lula é, por definição, um conciliador, razão pela qual é inaceitável que um jornal como o Estado de São Paulo diga que Lula e Bolsonaro sejam extremos opostos. Uma coisa é você ter uma opinião e dizer eu não voto no Lula por isso, por isso, por isso, por aquilo. Eu não voto no Bolsonaro por isso, por isso, por aquilo. Agora, dizer que um é o extremo oposto do outro é mentira, já não é opinião, é fake news, porque o Bolsonaro é claramente um extremista de direita e não nega. E não nega. E o Lula jamais foi um extremista de esquerda. Ah, você pode dizer é, mas ele não é crítico o suficiente em relação à ditadura cubana, à ditadura nicaragüense, à ditadura venezuelana. Aceito. o argumento. Ao mesmo tempo que sei que ele, quando conversa com o ditador da Nicarágua, diz as coisas que o ditador da Nicarágua deve ouvir. Quando conversava com o Chaves, dizia ao Chaves o que o Chaves deveria ouvir. E coloca na mesa, em primeiro lugar, as coisas que são do interesse do país, porque você pode dialogar com o ditador mais sanguinário, vamos assim colocar, mas isso lhe cabe numa função diplomática como chefe de Estado. Então, você não pode simplesmente deixar a mesa e não dialogar, não olhar para os interesses também do seu país. Agora, colocando suas condições, não é? Claro, não. E diga-se de passagem o seguinte, há uma dificuldade humana que você precisa reconhecer. Como é que eu me posiciono contra aqueles que se solidarizam comigo? é necessário, não é? É a melhor maneira, aliás, de você ser amigo de alguém. Eu dizer para você, ô Robson, eu gosto tanto de você, sou tão seu amigo, vou lhe dizer uma coisa, acho que você não ficou bem com esse bigode, está certo? eu posso ter essa intimidade. No entanto, se no embate político você toma a frente, abre o peito e minha defesa, é muito difícil dizer, ah, sim, o Robson está me defendendo, mas eu acho que ele está errado nisso aqui, naquilo outro. Não. Aí é você exigir a Madre Tereza de Calcutá, e a Madre Tereza de Calcutá não faz política. É verdade. Como dizia Maquiavel, política é obra humana e não divina. Exatamente. Isso quase que jogou Maquiavel dentro da fogueira da Inquisição, mas pelo menos os livros dele foram proibidos. Mas, Juca, uma outra questão que acho que merece a gente avaliar no cenário, é a construção e a articulação da própria chapa no plano federal no campo da esquerda que tem o presidente Lula, onde você tem Lula como candidato a presidente, tenta-se articular o vice, fala-se, alguns dão como consolidado, que seria o Geraldo Alckmin, já outros dizem que pode voltar à ideia de um empresário, como foi aquela chapa com José de Alencar no passado recente, mas nós temos aí, ligada à construção dessa chapa, a edificação de duas pernas importantes que vão dar sustentação e capilaridade em todo o país, e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, que uma perninha se chama as federações, a formação da federação, e a outra perna que se chama a coligação, que são duas construções diferentes que podem caber numa mesma chapa. Como é que você está vendo essa costura, e lhe ouvindo um pouco, depois eu vou lhe provocar sobre alguns pontos. Essa é uma construção delicadíssima, e que tem encontrado barreiras, principalmente no que diz respeito à união entre o BST e o PT, por interesses antagônicos em algumas regiões do Brasil. Acaba de acontecer... No espírito santo, não é? Exatamente. O Lula está avalizando a candidatura de um senador que veio ao PT exatamente para ser o senador Fadelo Contarato. Exatamente, o Contarato, que é uma belíssima figura humana, diga-se de passagem, com participação, além da questão que estava em estudo e que era objeto da CPI, mas uma atitude de cidadã, uma atitude de coragem pessoal, uma coisa belíssima que fez o senador. Muito bem, então, essa é uma construção delicada. Mas, Robson, o que eu vejo é o seguinte, deixa eu lhe dizer uma coisa, até vou citar um poeta no destino, do Recife. eu sou a favor de uma frente ampla, como disse este poeta no destino, Mário Marcelo de Mello, não sei se você conhece, não cheguei a conhecer nenhuma hora. do Recife, uma frente ampla, tão ampla, mas tão ampla, até doer, ele disse, até doer. E não tenho a menor dúvida de que já está posta a chapa Lula-Alckmin. Porque, veja bem, Robson, no momento em que os dois conversaram e arquitetaram essa possibilidade, o Alckmin foi condenado a ser candidato à vice-presidência do Lula. Porque ele não pode mais ser candidato a governador de São Paulo. embora estivesse na frente das pesquisas. Não pode mais. Até pelo desencanto que causou em algumas regiões que o apoiaram. Então, agora, qual é o sentido, o significado desta chapa? É para ganhar a eleição? Não. O Lula não precisa de ninguém para ganhar a eleição. De ninguém. Mas precisa para governar. E o Alckmin é uma garantia disso. O Alckmin não é o Michel Temer. Nunca, nunca demonstrou nada nem parecido com Michel Temer. Inclusive, que se ressaltar a atitude de Geraldo Alckmin, quando, na ocasião até de alguns afastamentos e, posteriormente, de morte do então governador Mário Covas, ele foi efetivado governador por dois anos, manteve, inclusive, o mesmo secretariado, a mesma linha, a mesma política até o fim. Depois, foi candidato à reeleição, inclusive, pelo PSDB. Ele que vinha, se não me falha a memória, pelo, então, PFL, ou não sei se já era dentro. Não, 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 não. Ele é fundador do PSDB. É, do PSDB, está certo. Ele é a sétima assinatura da fundação do PSDB. Isso. Ah, bacana. Muito bem. Obrigado pela correção. E, nessa ocasião, ele foi candidato à reeleição pelo PSDB e, aí, sim, adiante, fez alguns ajustes. Mas, ele votado e ele eleito como cabeça de chapa e, diante de uma nova construção que foi feita. Então, na sua avaliação, julgo que ele seria essa garantia, realmente, de que ele conseguiria governar até o fim por não dar um golpe como fez o próprio Michel Temer e pelo leque de outros diálogos que ele pode abrir. eu acho que sim. Eu acho que sim. Veja, claro que, na campanha, os adversários do Lula vão usar a exaustão, declarações dele contra o Lula, contra o PT e tudo mais. É evidente, isso faz parte do jogo. Ele falou, ninguém está inventando. mas, primeiro, você há de reconhecer que situações políticas com muita frequência fazem com que pessoas mudem de opinião. E aquela história que todo texto, toda palavra, tem contexto. Ora, e o próprio Bolsonaro quantas vezes não elogiou o presidente Lula? Exatamente. Eu tenho um episódio que eu gosto de contar. Davi Capistrano, filho, filho de um grande dirigente do Partido Comunista Brasileiro, que foi morto barbaramente. O Davizinho era aluno da Faculdade de Medicina aqui em São Paulo. E, de uma assembleia para outra, num determinado assunto do movimento estudantil, ele mudou de opinião. e, nesta demonstração da mudança de opinião, na segunda assembleia, enquanto ele falava, um colega dele disse, o Davi, estou te estranhando. Mudou a água para o vinho. Ele virou assim, eu evoluo, companheiro, eu evoluo. E é isso. Eu saúdo a evolução do governador Geraldo Alckmin. Muito bem. Ô, Juca, e com relação a... Você faz mais alguma observação em relação aos demais arranjos que estão acontecendo pelo país inteiro, nas demais regiões, quando a gente pensa em federação e quando a gente pensa em coligação? Então, como eu te disse, essa é uma construção delicada, se será uma coisa, se será outra. eu não tenho dúvidas de que o PT precisa abrir mão de certas candidaturas dele em nome exatamente dessa frente ampla. O PT tem isto como, para mim, um calcanhar de Aquiles, que é querer tudo e quem tudo quer, nada tem. É o caso de São Paulo, não, com o Fernando Haddad, porque há a possibilidade também de uma, digamos assim, de uma projeção política maior do próprio Guilherme Boulos, que chegou ao segundo turno muito bem nas eleições para a Prefeitura de São Paulo e é um aliado já de muito tempo do PT. Pois é, Robson, eu vou lhe dizer uma coisa. No caso de São Paulo, provavelmente eu esteja enganado, porque, obviamente, eu não quero ensinar a política a quem está na política há tantos anos e com sucesso. Mas eu olho para São Paulo, eu entendo perfeitamente que o PT queira fazer o Fernando Haddad governador. Primeiro, porque você tem aqui um embate histórico entre PSDB e PT e nunca a possibilidade de o PT ganhar a eleição foi tão clara. E as pesquisas revelam isso. Além do que, tem a possibilidade de, no esforço de uma candidatura do Haddad, ele carrear votos para os candidatos a deputado federal de maneira a fortalecer a bancada governista futura a partir de 2023. Mas, quando eu olhava antes das candidaturas estarem postas, eu vou lhe confessar que eu via assim, eu via tanto o Boulos como o Haddad como candidatos ao Congresso Nacional, ou como senador, ou como deputado, para levar voto, para fazer bancada, entendeu? E deixar São Paulo eventualmente para o Márcio França mesmo, né, que acomodaria a situação do PSDB. Eu via assim, hoje eu olho e vejo que isso é uma impossibilidade, mas o PT precisa no mínimo aceitar, né, que aliados dele digam, pô, mas vocês querem tudo, vocês querem a presidência da república, vocês querem o governo, quer dizer, querem o primeiro ou o segundo cargo do país, né, mas isso é uma marca do PT. Houve a possibilidade de abrir mão no caso da Bahia, por exemplo, com o Jacques Wagner, né, o ex-presidente Lula sinalizou que poderia se abrir o espaço ali para o nome indicado por Gilberto Kassab do PSD para que o PSD pudesse compor com a própria aliança, né, mas ali não houve muito progresso, até porque me parece que o Kassab ainda está tentando insistir em um nome para se candidatar à presidência pelo partido dele, que talvez seja Eduardo Lula. Robson, escreva o que eu estou lhe dizendo, esta será a adesão mais cara de todas na ilha. Virá adiante, mas cobrando um preço porque Gilberto Kassab é um profissional com um P maiúsculo. Então aposta-se no segundo turno. A jogada dele seria uma jogada para a segunda turno. Exatamente. Mas se não tiver, mas se não tiver, vai tentar vender o passe para a governabilidade, né? Isso, isso. Mas aí chega com valor menor. Exatamente. Chega com valor menor. Agora, Juca, saindo um pouquinho dessa questão do quadro, do cenário, do cenário político, eu gostaria de uma palavra sua em relação em relação a uma leva de artistas, atores e atrizes, jogadores de futebol, desportistas de diversas áreas do nosso esporte brasileiro que têm tido a coragem de se posicionar em relação a isso que aí está, que é representado pelo governo federal. a gente sabe que a cada posição que a gente toma, né? Nós temos perdas, temos ganhos, às vezes um maior do que o outro, mas de toda forma não se deixa de gerar atrito, de gerar uma série de outros problemas também. Me faz um comentário, né? Como é que você tem visto essa virtude dessas pessoas? Isso é uma velha discussão, né? A intersecção entre política e esporte, né? Há quem diga que política e esporte não se misturam, porque é uma arrematada bobagem, porque tudo se mistura com política, né? Sempre digo isso, a maneira como você toma café da manhã é uma maneira política, né? É você quem prepara o seu café da manhã? É quem vive com você que prepara o seu café da manhã? É uma empregada que prepara o seu café? Ou é o mordom que já vende frac, bandeja de prata? Enfim, todo o gesto, todo o ato é político por definição. Dizer que esporte e política não se misturam permite a alguns dirigentes do esporte fazerem o pior tipo de política. por se dizerem sobre políticos. Ando de braço dado como andava o senhor João Avelange com ditadores na África e na América do Sul. O que a gente tem em regra quando se trata de atleta é a adesão a uma postura mais conservadora. por exemplo, o caso do Felipe Melo do Palmeiras em apoio a Jair Bolsonaro. O que se dá aí? Quem é, em regra, o atleta brasileiro? É um cara que veio das classes menos favorecidas, que acende socialmente, que vai viver num condomínio fechado, que anda de carro blindado e que diz que não quero que nenhum moleque venha me tomar aquilo que tão duramente eu conquistei, o meu patrimônio. E aí reproduz o discurso conservador. Quero pulos na rua. Bandido bom é bandido morto. Reproduz. Aí eu me recordo de Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. É exatamente isso. É exatamente isso. Não é à toa, não é à toa, só vou te mostrar. Eu tenho aqui, atrás de Nina no instante, outra frase. De grande Paulo Freire, professor. Qualquer discriminação é moral. Exatamente. Muito bem. Aí você tem vozes que são excepcionais, Robson, mas não são excepcionais só no Brasil, não. São excepcionais pelo mundo afora. Porque o esportista, em regra, tem uma carreira culta, é muito focado na carreira, em ganhar domingo, em nadar melhor que o outro, em jogar vôlei melhor que o outro, fazer o gol da decisão e presta pouca atenção no seu entorno. Então, aí você tem exemplos. Mohamed Ali, um julista americano, que não foi lutar no Vietnã, porque disse que não tinha nada a ver com aquela guerra, mudou de nome, era Cassius Clay, virou Mohamed Ali, aderiu ao islamismo e disse não ao exército americano. Foi preso, perdeu o cinturão de campeão do mundo de boxe, peso pesado, e outros, dois atletas, o Smith e o Carlos, americanos, que nos Jogos Olímpicos do México fizeram o gesto das Panteras Negras, tiveram suas medalhas caçadas, porque também a reação deste mundo extremamente conservador e reacionário, que é o mundo do esporte, é imediata. E você tem exemplos, a democracia corintiana. Eu tenho aqui, aqui, do meu lado, do meu lado, democracia corintiana. você tem essa menina do vôlei de praia, a Carol, que foi capaz de dizer fora Bolsonaro numa entrevista e quase foi punida pela justiça esportiva. Só não foi porque a gente fez um tal barulho que eles se atemorizaram, para você ter uma ideia, conseguimos que ela fosse defendida pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz, que não é um especialista em direito esportivo, mas ele participou da defesa dela. Mas, infelizmente, aquilo que você vê no movimento cultural entre atores, atrizes, compositores, escritores, você não encontra paralelo no mundo do esporte. Interessante essa comparação. nunca tinha refletido sobre isso. Mas, Juca Kifuri, grande jornalista, eu quero agradecer pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado por essa aula sobre política, sobre futebol, suas reflexões. Já lhe acompanhava, sempre gostei muito do seu trabalho, principalmente na área política. E eu deixo um momento final para as suas despedidas, uma reflexão sua, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham no Brasil inteiro. Olha, Robson, para mim foi um prazer enorme participar desse papo. Eu vou terminar essa nossa conversa como eu costumava terminar as palestras que fazia em escolas de jornalismo antes da pandemia. Porque é muito frequente, como você sabe, Robson, que os alunos e as alunas se perguntem o que é necessário para você ser um bom jornalista, que conselhos você dá para alguém ser bem-sucedido na carreira. E eu sempre digo o seguinte, que eu me guio por quatro frases. Nenhuma delas é minha. Nenhuma delas é minha. Mas eu encho a boca para repeti-las. Duas são do Milho Fernandes, que tem muito a ver com a profissão de jornalista. Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Quem se curva diante do opressor mostra o traseiro para o oprimido. A terceira frase é de Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. E a quarta frase é da música de Van Nins, com a qual eu costumo terminar o Entrevistas na TVT. Desesperar jamais. Nós vamos virar esse jogo e vamos ganhar e retomar o caminho que o Brasil precisa retomar. Muito obrigado. Muito obrigado, Juco Kifuri, pela sua participação no Espaço Cidadão. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma